Meu nome é Luiz Fabiano, eu sou jogador de São Paulo Brincadeira, meu nome é Renivaldo Mas todo mundo me chama de Reni Eu tenho 27 anos, moro em Carabacuíba, São Paulo E trabalho como analista de suporte nível 2 E eu tô aqui pra tirar esse ponto de interrogação Que com certeza tá na sua cabeça Também tava na minha E... Eu quero falar um pouco sobre o curso de inglês Do Mario Vergara, que é muito bom Que ele vai fazer a Semana do Inglês recentemente Agora em março de 2016 Que é muito, muito, muito bom Eu indico e super indico pra vocês Ele ensina uma semana inteira De como você vai aprender inglês com ele Os métodos que ele passa Que é muito bom Eu tô aqui pra falar uma historinha que aconteceu comigo Que eu achava que o inglês nunca entrava na minha cabeça Eu estudei por aplicativo Eu estudei sozinho Estudei online Algumas vezes também Eu nunca tive condições financeiras De poder pagar um curso pra mim E vi que não tinha muita evolução Não adiantava Você ficar sem motivação Você estuda E vem aquela palavra difícil Você... Ah, como que eu vou aprender aquilo? É horrível E... Enfim Eu comecei a fazer o curso de inglês Com o Mario Vergara Eu achava que eu ia me arrepender Porque eu achava que ele era uma dessas pessoas que Te engana pela internet Só quer saber de levar seu dinheiro E na realidade você não vai aprender nada Mas não Ele é diferente Ele te motiva todo santo dia É... Tanto é que se você estiver desmotivado Se você ver os vídeos da internet dele Você vai ficar motivado Pelo menos comigo Antes de eu fazer o curso dele Era assim Eu falei Caramba, meus Vídeos dele O que eu preciso saber Ele tá colocando no título É incrível É... Bate, talvez Sei lá Química com ele Deu certo Com o que eu procuro Do inglês Aí comecei a fazer o curso com ele Dentro de um mês E meio Mais ou menos Eu tive a oportunidade De... De... Falar com três americanos Na minha empresa Na verdade eles tinham um problema Entraram na sala do Helpdesk Onde eu trabalhava E como eu estudava Eu trabalhava das sete às quatro Todo dia eu chegava às seis e meia Eu ficava aqui estudando Aquela meia horinha Aí eu... Assim que eles entraram Eles falaram Good morning How are you? Aí eu falei Nossa Eu sou um gringo Aí todo mundo se assustou Inclusive eu Claro Os pessoal pegaram E apontaram pro fundo da sala Onde eu sentava Falar Aquele cara que vai te ajudar Aí Eles só entenderam os gestos E vieram até a mim Aí eu falei Nossa Agora eu comecei Meio que tremei as pernas Mas Eu me dei bem Consegui resolver o problema dos três Meu chefe Tava na sala Inclusive Depois que eu resolvi Os pessoal ficaram me elogiando Meu chefe Eu... Achei gratificante Tenho que agradecer ao Mário Por isso O Mário Sua equipe Porque tem toda a equipe Por trás disso É... Não é só o Mário Que ensina Tem a equipe inteira É super legal É como se fosse A construção de um prédio Claro O Mário ganha o nome Mas... Por exemplo Na construção de um prédio Quem ganha o nome é o engenheiro Mas tem todo o time O arquiteto Tem o... Pedreiro Tem os ajudantes E é como se fosse No curso do Mário Vergara Tem toda a equipe por trás É muito bom Se você precisar de um apoio Você manda um e-mail pra eles Eles te respondem no mesmo dia Mais tardar no outro dia Dependendo do horário que você manda Mas... Eu indico e super indico E... Sei lá Se você tivesse essa dúvida Esse ponto de interrogação Que tá na sua cabeça Pode fazer o curso com ele tranquilo Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Eu fiz Tô gostando Tô fazendo ainda Ele deixa você estudar No seu ritmo É... Por exemplo É... Eu tô quase no final do curso Mas eu particularmente O curso na verdade Tá no final Mas eu tô quase Pra frente da metade um pouco Tem muita coisa pela frente ainda Porque eu tô estudando Meu ritmo São três textos por semana Que ele coloca pra gente estudar Eu tô conseguindo fazer um e-mail Mas mesmo assim Eu tô aprendendo um montão de inglês E se você tiver essa dúvida aí Pode fazer o curso sem medo Que você não vai se arrepender E... É isso Ah, São Paulo também É... 2016 Tá na hora de ganhar Porque tá... Tá embaçado, hein? Beleza Tchau, tchau